Criativa Móveis de volta no ShopTour. Se você quer um móvel com bom gosto, tem muita variedade, tem muitas peças aqui. O que eles estão fazendo não é brincadeira, estão vendendo muito. Você tem que vir correndo, porque senão você vai ficar sem o móvel que você está procurando. É o seguinte, toda a loja, troca de mostruário. Então muita coisa que você está vendo é peça única. Chegou, comprou, levou. Então tem que vir correndo, não pode perder tempo não, senão você fica sem a sua peça. Agora, tudo em 10 vezes para você. A Criativa oferece um serviço muito especial de atendimento, vão dar dicas para você. Então a gente vai dar exemplo de preço de peça única, tá? Chegou, comprou, levou. Acabou, não tem mais. Então tem que vir correndo e aproveitar essa mesa aqui. É uma mesa mais 6 cadeiras, olha que bonita, por 10 de 119 reais. Só 10 de 119 reais. Chegou, comprou, levou. Se não tiver mais, você não vai ficar. Não vai ficar na mão. Tem outros modelos aqui, tá? Mas essa é peça única. E muitas outras peças você vai encontrar aqui nessa grande liquidação. Troca de mostruário, vem correndo para você não perder tempo. Eles estão esperando você na Carneiro da Cunha, número 81. Telefone é o 5071-3050. Troca de mostruário, descontos de 30% a 60% aqui na Criativa, esperando você. Não perca tempo não, senão você vai ficar sem o seu móvel. E a gente não quer isso.